Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mulher funciona com mil botões Pra ligar tem que saber mexer Se você chegar perto dela mais uma vez Não é porque você é um velho que eu não vou encher a sua cara de porrada Você tem que ver mim os sapas Por isso eu te dou Toda a vida Por isso eu te dou Mi coração Por isso eu te dou Muito bom dançar com você Muito especial Por isso eu te dou Mi coração Por isso eu te dou Lo que me pidas Por isso eu te dou Todo o meu amor se acabou Vamos, vamos, vamos Dando de homem feio Eles falam que a gente é baranga Eles são os barangos Bando de barangos